A tecnologia veio para ser um facilitador, mas precisamos ter equilíbrio para que ela não consuma ao nosso tempo o que realmente mais importa, que é estar perto das pessoas que amamos, escutá-las, conversar, abraçar, olhar no olho, gargalhar juntas. Tudo isso alimenta a alma. Fala pessoal! Sabemos que a tecnologia vem transformando absolutamente tudo ao nosso redor. Então, vamos viajar no tempo hoje e falarmos sobre música e tecnologia? Grande parte das inovações tecnológicas estão voltadas para o mercado de entretenimento, ou seja, música, filme, fotografia, turismo e etc. A forma como escutamos música mudou. A indústria musical mudou. Inicialmente, tínhamos os discos de vinil. Pois não, posso ajudar? Não, obrigada. Você tem aquele LP do Caetano? Capa branca com assinatura? Passando pelo rádio. Depois, as fitas cassete. Em 1979, foi criado o primeiro aparelho portátil chamado Walkman, onde poderíamos escutar nossa estação de rádio predileta. Em 1984, o Discman entrou no mercado para substituir o Walkman. Tanto o Walkman quanto o Discman, criado para colocar CD, poderia ser carregado para qualquer lugar. Em 1998, no Brasil, e quando as pessoas mais moderninhas usavam o Discman, Na Coreia do Sul, estava sendo criado a reprodução MP3. Anteriormente, tínhamos que esperar por meses, ou até anos, para ser lançado um CD. E às vezes, num preço não tão acessível, enquanto o MP3 trazia facilidade de baixar músicas em alguns minutos. Anos depois, em 2001, Steve Jobs lançou o iPod, que se tornou uma febre. As pessoas não precisavam mais esperar a música favorita ser tocada na rádio para gravá-la em fita cassete. E muito menos comprar um álbum inteiro de um CD para ouvir suas músicas favoritas. Agora, elas poderiam comprar apenas a música que gostou, baixar em formato digital e ouvir aonde quisessem, em casa ou na rua. Hoje em dia, os grandes surgimentos foram as plataformas de streaming, que são esses aplicativos e sites que podemos ouvir e baixar qualquer música espalhada pelo mundo. E sobre os videoclipes? Antes, precisávamos aguardar para ser passado em uma emissora de TV o clipe do artista que amamos. E agora, com apenas uns clipes, o clipe que você quiser estar no seu computador ou no celular. Isso devido ao surgimento do YouTube, em 2005, que se tornou um fenômeno mundial. Imagine quantas pessoas se tornaram famosas através do YouTube em um vídeo com menos de um minuto. Se antes, para fazer sucesso, era preciso estar dentro de uma gravadora influente, hoje só é preciso ser bom e, de alguma forma, cair no gosto do público. A tecnologia, em tempos de pandemia, foi um grande facilitador, pois a coronavírus não atinge apenas as pessoas infectadas, mas a todas as pessoas no mundo inteiro. As conversas se tornaram virtuais, os abraços são virtuais. Todos nós tivemos que nos reinventar. O isolamento social tornou a educação ainda mais desafiadora. As aulas foram suspensas e precisamos reconfigurá-las para o modo online. Imaginem agora como seria, em tempos de pandemia, se não tivéssemos toda essa tecnologia ao nosso favor. Só precisamos aprender a manter o equilíbrio e saber que podemos estar conectados, sim, porém, juntos. Quem acredita sempre alcançar Quem acredita sempre alcançar Quem acredita sempre alcançar E aí E aí E aí